Mas daí quando que começa a sua vida de competidor mesmo, de rédeas? Aí, assim, na verdade, aí depois disso, cara, eu... Eu não... Parece que eu me... Depois que eu ganhei, parece que eu não me interessei muito. Aí eu estudava, e eu ia pra escola, eu jogava bola, e aí me interessei... Verdade, cara. E aí meu negócio era... Apagou um pouco o desejo da competição? Apagou, não sei o que foi, parece que foi o efeito. Foi o contrário, velho. Pois é. E aí eu gostava de jogar bola, achava que eu era bom de bola, e nunca fui bom de nada. E meu negócio sempre foi lutar. Lutar? Luta. Luta. Eu comecei, aí já comecei no Karatê, aí fui pro Karatê, fiquei lutando Karatê um tempo, e depois do Karatê, já logo fui... Aí fui... Lutei bastante tempo Karatê. Mas você fazendo tudo isso, seu pai treinando o cavalo, preparando o cavalo de rédeas? Eu não queria saber. Você não queria saber? Não, nem montava. E com aquele dom todo que Deus te deu ali, você não... Meu pai o dia inteiro montando e nem na pista eu ia. Mas seu pai pressionava pra que você fosse? Nunca. Nunca falou um ar. Nunca te falou, vem pra cá, filho, me ajuda. Nada. Nunca, 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 nunca. Nunca falou assim, você tem que montar tal cavalo, você tem que fazer isso, você tem que descer pra pista, nunca. Eu chegava da escola, vestia um calção, ia chutar a bola num gol que eu tinha lá, e o resto do tempo eu ia lutar. Até que idade você foi nessa aí? Até, Karatê é bastante, até uns... Até vim pra São Paulo, que a gente veio pra São Paulo, eu tinha 12. Ah. Eu tinha 12. Aí chegando em São Paulo, mesmo assim, eu larguei o Karatê e aí fui pra capoeira. Ah. Aí fui, mexer com capoeira e fui pra capoeira, só vivia capoeira e não, nada de montar. Aí meu pai, quieto. E aí eu tive um cavalo. E suas irmãs já montavam? A Gisele, a Giovanna tinha um aninho, né? É, a Giovanna é bem mais nova, né? E a Gisele montava, a Gisele montava. A gente, às vezes, competia, assim, eu não treinava, mas aí meu pai falava assim, toma essa regra e vai competir. Aí ia eu e a Gisele lá. Ah, porque nas competições ia todo mundo acompanhar o pai. Sim, aí às vezes meu pai, pra tentar fazer a gente, eu pegar gols, a Gisele montava mais. A Gisele ia na pista, montava. A Gisele sempre foi o grudezinho do meu pai, sempre foi a Gisele. E a Gisele montava mais. A Gisele é mais velha, você é o do meio. É. E eu não. Só que aí quando ia competir, quando ia pra prova, meu pai falava, pega tal, a Lady Dock, era uma égua muito boa que a gente tinha, pega a Lady Dock e vai competir. Aí ia competir eu e a Gisele. Eu no principiante, mais... Iniciante. Tinha um principiante, acho que aberto, ou alguma coisa assim, eu não lembro direito, e feminino, eu ia, competia na categoria um pouco mais difícil e era um pouco mais fraca. Cara, mas peraí, ó. O seu pai fazia inscrição na hora? Aquela época acho que fazia inscrição na hora, ou é? É, fazia. Tá, mas aí... Cara, como é que você sabia manobra, percurso, você fica sabendo pra crime na hora, mas como é que você tinha... Será que era dom? Só dom, mais nada? Ô, Rafa, eu costumo falar uma coisa, eu tava vindo, hoje, vindo pra cá, e escutando uma palestra do Dave Leonardo, vindo de lá pra cá. Isso aí. E eu nunca tinha ouvido esses caras falar um negócio desse. Tem muita gente que fala assim, ah, você herdou o dom do seu pai, você é o Gilcinho por causa do Gilson Diniz. Isso, meu pai me ensinou tudo que eu sei, mas o dom não veio do meu pai, o dom veio de Deus, então, assim, eu nasci com isso. Eu nasci com isso aí, entendeu? Então, assim, meu pai encurtou meu caminho, meu pai me ensinou, mas eu já nasci com isso. Com o dom de mexer com o cavalo. Eu nasci. E só de eu olhar meu pai fazer as coisas, pra apresentar, era simples, sempre foi simples. Porque você tava olhando o seu pai, você tinha, tá falando de 12 anos aproximadamente, né? Sim, sim. Você tava ali, jogando bola e de rabo de olho. Ele tava treinando ali. De rabo de olho, você tava olhando o que ele tava fazendo. Sim, sim. E eu via ele competir todas as competições, eu ficava olhando o que ele tava fazendo. Mas sem o fascínio em querer competir? Sem, sem. Só que tudo que ele fazia dentro da pista, eu vendo ele fazer, tudo que eu via ele fazer dentro da pista, pra mim, aquilo ali, ele competindo e eu vendo a frieza com que meu pai competia, eu vendo a maneira com que ele conduzia a competição, aquilo pra mim era muito simples. O difícil era dentro de casa, o difícil é dentro de casa. É. O difícil é você treinar, o difícil é você fazer o bicho entender e gostar daquilo que ele tá fazendo. Agora, competir é muito fácil, cara. É, né? Depois de pronto, é muito fácil. Entendeu? Então, é... É só se eu não atrapalhar o cavalo que vai, né? Exatamente, exatamente. Bom, eu tô falando isso porque eu não sou competidor de rédeas, mas... Mas é, depois de tudo pronto, depois de tudo fabricado, é muito fácil. Obrigado. A CIDADE NO BRASIL